Hey baby, tudo bom? Acabei de chegar aqui no hotel, é a primeira vez que eu fico hospedada em um hotel e deu um frio na barriga, foi bem sinistro, bem nervoso de ansiedade mas eu acabei de chegar e eu tô no quarto com a Ju, só que a Ju ainda não chegou e aí eu vou tentar encontrar onde que acende a luz aqui pra mostrar o quarto pra vocês Vamos lá, logo quando entra, dá de cara aqui o banheiro e a porta, então vou mostrar pra vocês o quarto Então, essa visão que a gente tem logo ao entrar o quarto, ele é bem pequenininho, mas é muito aconchegante eu achei muito, muito, muito aconchegante, confortável essa iluminação Tem iluminação ali e ali Aqui do lado, logo na entrada, tem tipo um guarda-roupa Aqui tem um espelho, que a gente consegue ver o look que eu vou usar hoje Gostaram? O que vocês acharam? Aqui tem a cama Tá tão arrumadinha, tão bonitinha, gente Que vontade de bagunçar Amei essa coisa aqui Isso aqui é muito, muito, muito confortável Eu estou apaixonada Aqui tem um frigobar Com copinhos Tem algumas guloseimas Que eu não sei se pode comer, vou esperar a Ju chegar pra me falar Aqui a televisão Aqui eu botei a minha mala Sim, minha mala é essa, é bem simples É a minha mala, tá? E aqui o banheiro Que tem uma iluminação perfeita pra maquiagem E mais mimos da Embeleze, gente Olha que lindo Muito, muito lindo Então vamos lá Vamos se maquiar Porque daqui a pouco começa um evento E eu quero gravar tudo pra vocês Eu sentei um pouquinho aqui fora Porque eu sou muito, muito envergonhada Tem algumas meninas que eu conheço aqui E aí elas são mega conhecidas E eu fico meio com vergonha De chegar e conversar com elas Porque tem muita gente em cima, sabe? Eu acho que eu estou atrapalhando Eu sou muito, muito, muito tímida Não parece, mas Assim, pra gravar as coisas Fazer essas coisas Eu fico de boa Mas quando é pra falar Interagir com as pessoas Eu fico meio que E essa maquiagem Quem fez foi ali a galera da Vult Eu fico de boa Bom dia Acabei de acordar São umas sete e pouco da manhã Sei lá E... Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês Café da manhã Essas coisas Por enquanto eu vou dar uma trabalhadinha Essa é a minha vista, tá? Eu fiquei aqui Pras costas Essa é a minha vista Mas eu vou tentar abrir a janela aqui, ó Mas dá pra ver um pouquinho da praia E eu preciso muito de uma janela assim lá em casa Porque eu não tenho som de rua nenhum Jesus É muito bom Muito bom, muito bom Vocês não imaginam a merda que eu fiz Eu esqueci todas as minhas camisetas Então o que que eu fiz? Eu coloquei a saia de ontem E amarrei ela aqui assim, ó Legal que não deu nem pra saber Troquei de roupa Quase não filmei eu vendo pra vocês hoje Porque foi bem, bem corrido, ó Ganhei uma mala Recheada de produtos da Embeleze Eu adorei, né? Porque Vou usar essa mala pra viagens Eu não tinha mala Tava me preocupando com isso Agora eu tenho Tava me preocupando com isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu fiquei sozinha ontem à noite E a Juju foi para o outro quarto Aí eu fiquei sozinha E eu demorei muito Para dormir ontem Acho que tem 3 horas que eu dormi só Fui dormir 4 horas, mas são 7 e meia E agora eu tenho que me arrumar Correndo para tomar café Mas vou me arrumar correndo Vou me arrumar correndo Para a gente ir para o último dia Chegou o grande finale Hora de ir embora E eu vim com essa mala E estou levando mais essa Recheada de produto Tem muito, muito, muito produto aqui dentro Muitos lançamentos E agora é a hora de eu tirar esse roupão E me vestir Porque chegou, chegou a hora de ir O pessoal vai sair daqui 2 horas da tarde São mais ou menos 8 horas da manhã Mas a gente vai fazer check out Que é entregar o quarto Vamos dizer assim E Estou me despedindo Dormi pouco Mas acabei descansando Dormi 4 horas Mas acabei descansando 4 ou 3 horas Que eu dormi Hoje, de ontem para hoje Mas acabei descansando Estou me sentindo bem E vou descer para tomar café Fazer toda essa parte A gente vai ter Mais uma reunião Que será o grande finale E é isso Vai acabar Mas ainda não acabou Então vamos aproveitar mais um pouquinho Estamos indo para casa Já acabou Foi 3 dias Foi muito, muito legal Amanhã eu vou estar na feira Aqui do Rio Também no bate-papo com as blogueiras Lá no stand da Embeleze E agora eu estou indo para casa Recebi no final aqui do evento Um press kit da Sou dessas Que eu estava louca para experimentar Está comendo com a minha roupa Então é isso Tchau